Foi testado em 1.650 voluntários no Hospital de Clínicas de Porto Alegre durante três meses desde o final de junho. Durante o período, houve um número elevado de casos de covid-19, o que possibilitou que o sequenciamento do vírus fosse realizado. As variantes predominantes foram delta, gama e mu. A gente conseguiu separar como funciona a vacina para cada variante e isso certamente, eu acho que é o primeiro estudo que consegue documentar isso de forma clara. Então certamente essa vacina vai ser aprovada e certamente ela vai chegar em diversos lugares do mundo inteiro. Chamou a atenção dos pesquisadores o fato de que o vírus original da covid-19 não apareceu em nenhum dos casos de contaminação durante a pesquisa. Isso significa que as variantes estão mais fortes. Esse dado reforça a importância de conter a circulação da doença para evitar o surgimento de novas cepas. Contra a variante delta, que hoje é responsável por mais de 90% dos casos em todo o mundo, a vacina demonstrou 79% de eficácia. Contra a variante gama, 92% e contra a variante mu, 59%. O imunizante da empresa chinesa Clover Bio Pharmaceuticals é um dos primeiros a apresentar eficácia significante contra a delta e diminuição do risco de doença em pessoas previamente contaminadas pelo vírus. Ela é feita em uma plataforma diferente. Por exemplo, a vacina de Oxford, a AstraZeneca, ela é feita com uma plataforma viral. A vacina da Pfizer é RNA mensageiro. E essa plataforma dessa vacina, a gente diz que são partículas semelhantes às partículas do vírus. Então ela consegue ser mais abrangente e provavelmente, talvez, ela consiga ser um pouco mais protetora. E a gente espera que a duração da proteção dela também seja mais prolongada. O próximo passo é buscar a aprovação junto a agências e órgãos reguladores no mundo inteiro. A expectativa é de lançar a vacina no mercado ainda no final de 2021. Na Agente Brasil, para quem não participa, não participou da pesquisa, isso vai depender muito da vontade dos patrocinadores em que essa vacina esteja disponível no Brasil. É claro que, para nós, é de grande interesse que essa vacina esteja disponível. Quando a gente compara essa vacina com as demais vacinas, ora, disponíveis no Brasil, essa vacina, no mínimo, é mais segura que as vacinas já disponíveis no Brasil. Essa vacina é uma das apostas da Organização Mundial da Saúde. Por isso, ela deve ter um custo muito abaixo das que já estão disponíveis, o que aumenta as chances de que o imunizante chegue a populações mais pobres que ainda não estão protegidas.